Pessoal, antes que os Anonymous derrubem o site do Facebook amanhã, antes que façam ataque, eu quero fazer esse vídeo que eu já estou para fazer há muito tempo, que eu quero fazer algumas críticas, a começar pela interface do Facebook, que eu acho uma interface extremamente quadrada, acho uma interface feia e ela tem alguns elementos aqui que eu acho burros, por exemplo, a lista de aplicativos, por que tem esse link mais? Eu tenho espaço aqui de sobra para ter mais aplicativos aqui à mostra, eu tenho que clicar no mais para ver, então isso aqui já não faz sentido. E outra coisa, se você entra aqui no feed de notícias, você tem que acompanhar pelo site, eles poderiam ter colocado um canal RSS, que ficaria aqui o ícone, com usuário e senha, por exemplo, já que é privado, e eu acompanhar pelo meu programa de e-mail, né? Eu teria aqui os meus canais da RSS que eu acompanho, tem um monte aqui, ó, então seria super fácil, agora não, eles querem que eu acompanhe tudo pelo site, então isso aí é uma falha grave. Outra falha que eu acho brutal do Facebook e eu acho impressionante que uma empresa com tantos milhões de usuários não perceba isso, quando você recebe o aviso por e-mail, porque é o jeito que eu prefiro usar o site, você não sabe que publicação é, por exemplo, aqui ó, marcou você no Facebook, né? Aí, como se já não fosse burro esse assunto, ele ainda coloca de novo, né? Marcou você em uma publicação, tá? Eu já vi aqui. Para visualizar, clique no link. Por que ele já não fala a publicação, para eu não perder tempo clicando, né? Aí o outro. Tal comentou sua foto. Tá, que foto? Poderia colocar uma miniatura aqui, facilitaria pra caramba isso, né? E pra piorar, ó, eu até gravei a imagem aqui de uma mensagem antiga, em que o link do Facebook vem em forma de texto, você não consegue clicar, você tem que clicar aqui, onde tá azul, e aqui você não consegue. Então isso aqui é muito mal feito. Sem contar o seguinte, aqui eu separo, por exemplo, solicitação de amigos, né? Então eu tenho quatro amigos, eu vou aceitar os quatro de uma vez, né? Daqui não tem jeito, então confirmar, né? Ele vai abrir lá, demorado. Aí eu queria ter uma caixa aqui para aprovar todos, né? Às vezes tem 10, 20 aqui. Não, eu tenho que clicar um por um. E aí o que acontece? Se eu clico aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó lá, já baixou. Esse confirmar veio pra cá, porque ele tá sugerindo outras, né? Então torna o processo repetitivo e entediante, né? Você clica em um, aí você tem um tempo muito curto pra clicar no outro antes que esse botão caia pra cá. Aí você vai aqui, né, ó lá, caiu de novo. Então ou você clica tá, 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 bem rápido, ou fica nessa coisa. E ele vai, né, sugerindo. Isso aqui é outra falha terrível. E uma outra coisa que me fez fechar o meu mural pras pessoas escreverem, é que tinha, aparecia muito aqueles aplicativos chatíssimos, né? Toda hora no mural. Aí eu resolvi fechar e resolveu, pelo menos isso, né? Agora, por exemplo, em relação a grupos, quando a pessoa te adiciona sem te perguntar se você quer, ou sem te convidar que seria o certo, isso aí é terrível, porque a pessoa já presume que você quer entrar em tal grupo, te coloca lá e você começa a receber as mensagens daquele grupo. Aí ou você tem o trabalho de cortar aqueles avisos, ou então sair do grupo. E o certo seria todo mundo convidar. O certo seria, melhor ainda, o Facebook nem permitir que qualquer pessoa adicione você a um grupo sem a sua permissão. Não faz sentido, né? Vamos supor que você deixa aqui e não acesse, sei lá, por uma semana, por qualquer motivo, né? De repente você tá em milhões de grupos aqui, porque alguém decidiu que você tem que estar. Então, ele sempre pensa a posteriori, né? Ele adota o fato consumado, né? Adicionar um grupo ou marcar em algum lugar e depois você que decide se vai tirar ou não. Isso aí eu acho bem esquisito. Seria como presumirem que você quer receber spam e se você quiser ser removido, você que tem o trabalho de lá, ser retirado da lista de spam. Outra coisa importante, para as novas gerações, elas talvez nem saibam, mas antigamente a gente usava fóruns de discussão, NNTP, News Groups, e você tinha as discussões em ramificações. Então, você sabia quem respondeu a quem. Aí vieram os fóruns web, né? Eles tornaram as discussões planas, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê um Frankenstein, né? Você viu uma publicação, tem 170 comentários que estão escondidos, né? E você vê os últimos comentários, e um abaixo do outro. Aí se eu quero ver os comentários, eu tenho que... Olha lá, ele mostra os últimos, né? De 50 a 170, eu tenho que voltar de novo. 100, de 170, até chegar no primeiro, né? E aí um vai respondendo abaixo do outro. Quer dizer, a menos que você citar a pessoa, você não sabe qual comentário ele está se referindo. Então, se eu responder, por exemplo, esse primeiro comentário lá no final, a pessoa pode não entender, eu vou ter que fazer toda essa volta. Se você tiver mil, três milhões de comentários aqui, como é que faz? Você vai ficar subindo e descendo? Isso aqui é ridículo. Esse aqui é o pior jeito de discussão que existe. E isso acontece nos comentários normais do mural também. Você não sabe para quem foi respondido. A menos que a pessoa fale. Mas se você tiver 30 comentários de uma pessoa, e a pessoa cita seu nome, para qual dos 30 comentários ela respondeu? Então, isso aqui é a interface mais burra que existe. E a única coisa que eu posso realmente elogiar no Facebook, que não tem nem no Orkut, nem no Google+, é que eu tenho a possibilidade de, por exemplo, receber uma mensagem, inclusive de grupo, no caso, liberalismo, que eu acompanho, e eu posso responder daqui. Eu apenas dou o reply, já tenho a referência, e aqui em cima eu escrevo a resposta. Bom, vamos fazer uma tentativa aqui direto com o Sr. Max Zuckerberg. Vamos ver se ele, pelo menos, arruma a parte dos e-mails, né? Enviar. Já que eu tentei pelo canal normal de... de comunicação com... com o Facebook, e não fui atendido. Quem sabe falando com o chefe, né? Eles dão um jeito. Bom, é isso aí. Então, ficam aí minhas dicas aí. Se alguém do Facebook do Brasil ver, quem sabe pode, né, fazer essa mudança, ou sugerir lá para o pessoal dos Estados Unidos. Se eles arrumassem o problema do e-mail e criassem o canal RSS, já ajudaria muito. Então, se você concorda com as minhas críticas, clique aí em gostei. E aí, olha aqui. E aí, olha aí.